Programa Simples Assim. Apoio. Unimed Catanduva. Cuidar de você. Esse é o plano. Arte e Companhia. Cursos e artigos para artesanato. Escola Infantil Gente Miúda. Educando com carinho. Clima de Natal. Olha só, a gente não tá ficando doida, né Ivana? Não. A gente tá preparando coisas lindas para deixar a sua casa muito linda e receptiva para o espírito natalino e para todas as pessoas que vão passar Natal com você. Por isso, claro, que as nossas próximas técnicas são de Natal, Ivana. Com certeza. O que é que a gente vai fazer de bonito agora? Hoje nós vamos fazer esse cachotinho. Muito lindo. Tá? Nós vamos precisar textura snow. Eu vou ficar do ladinho anotando os ingredientes todos, os materiais todos, para a gente compartilhar. Textura snow. Que é essa daqui. Tinta PVA branco. Multicolagem. E os betunos. Aqui eu usei marrom café e o verde. Só verde, tá? Vamos lá. Eu trouxe aqui, como sempre, uma tabuinha, né? Para a gente fazer a técnica, aprender a técnica primeiro e depois aí nós vamos para finalizar aqui o cachotinho. Tá bom? Nós vamos trabalhar com o betume. Nós vamos colocar o betume colors verde. Nós vamos pegar um pincel. Vamos lá. Um pouquinho do verde. E um pouquinho do marrom café. Vamos de novo. Um pouquinho de cada. Eu puxei bastante na pincelada, tá? Para eles se matizarem os tons. Então a gente puxou bastante na pincelada. Bom, gente, ó. É bem simples, tá? Como o nome do programa mesmo. Tá? Simples assim. Feito isso, a gente já trouxe o cachotinho aqui. Passado. Ademão, que a gente ensinou você fazer agora, tá? E de um lado do cachotinho, aqui ó, dos dois lados, eu passei PVA branco com rolinho, tá? Depois, o que que a gente fez? A gente pegou uma lixa, tá? E deu uma lixadinha. Deu uma lixadinha, uma leve lixadinha. Para ficar mais misturadinha ainda os dois tons, tá? Meio que envelhecidinha. Feito isso, a gente vai usar um papel para decoupagem. O papel, né? O nome dele é O Papel mesmo. Aqui a gente usou o da caminhonete do Papai Noel, tá? Feliz Natal. Nós vamos aprender a trabalhar com esse papel. Certo? Vamos centralizar. Nós vamos colar com a multicolagem. Vamos fazer assim, ó. Vai ficar mais fácil. Vamos usar o pincel de cerdas macias. O segredo do papel, ele é um pouquinho mais duro que o guardanapo, tá? Então você tem que deixar a cola bem esticadinha mesmo. E também procurar não deixar excesso de cola. Certo? Vamos aqui, vamos centralizar o papel. Ele é gostoso porque ele não enruga, tá? Vamos usar uma espátula de celuloide. Para você colocar ele no meinho certinho aqui, você tem que deixar um pouquinho ele mais bambinho. Sempre do centro para as beiradas, tá? Para as bordas. Se você achar melhor também, pode esticar ele com o próprio plastiquinho, tá? Mas, ó, ele fica perfeito. Se você ver alguma ruguinha, vem trabalhando com o plástico e a espátula de celuloide. Pronto. Aprendemos a colar. Daí, o excesso do papel, você vai tirar, sobrou algumas bordinhas aqui, né? Uma bordinha aqui. Você vai tirar com a lixinha de unha. A lixa aqui a gente usou 240. Ou a lixa de unha também, tá? Fica, fica a seu gosto. Bom, vamos esperar o papel secar para a gente lixar melhor, tá? Enquanto isso, nós vamos aprender a fazer os floquinhos. Os floquinhos aqui, ó. Olha aqui. Nós fizemos os floquinhos natalinos. Nós vamos usar essa texturinha aqui, que é maravilhosa agora no Natal, gente. Ela é tudo de bom, tá? Dá para fazer muita coisa com a textura Snow. Vamos usar textura Snow. Um estêncil, tá? O estêncil. Só que antes, tive uma ideia. Vamos fazer o acabamento aqui com a buchinha? Que depois aí já fica feito. Vamos pegar a buchinha. E vamos dar o acabamento, ó, no papel. Já vamos levar pronto? Tá? Que é melhor. Então, o que que eu fiz, ó? Eu dei para a gente completar aqui o papel que ficou um espaço branco e que eu fiz. Eu dei uma sujadinha no verde e no marrom escuro, numa buchinha. E vim, sujei o papel. Fiz um matizadinho. Tá? Para disfarçar, esconder essa borda branca que a gente deixou aqui, tá? Aí depois aqui embaixo. E aqui. Tá? E aí você pode acrescentar uma isca a mais de marrom café. Fazer como se fosse o veinho da madeira. Tá? Vamos fazer desse lado. Igual. Tá? Vamos vir. Subir um pouquinho em cima do papel, viu, gente? Ó. Sobe um pouquinho em cima do papel, tá? Para misturar os dois. Venho aqui, dou uma esfumadinha no chão e aqui em cima também. Fazer um matiz. Ok? Então tá. Vamos lá. Feito isso, a gente vai trabalhar agora com a textura Snow. Tá? Depois que secar, a gente vai lixar aqui, tá? Então vamos lá. Vamos escolher aqui. A gente tem um estêncil com espátula. O estêncil. E a textura Snow. Essa maravilhosa textura da Acrilex. Agora no Natal, gente, tudo fica lindo com textura Snow. Nós vamos colocar... Uma camadinha. Aqui eu coloquei uma camadinha até meio altinha, assim. Ficou bem. E depois, para nivelar, eu usei a buchinha. Pronto. Olha, que docinho de coco que ficou. É um docinho de coco mesmo, porque ela tem uma texturinha e fica como um docinho de coco mesmo. Fica como uma nevinha. Certo? E daí, o que eu fiz? Eu fiz várias... Quer fazer mais uma? Vamos fazer mais uma? Ó, a gente fez uma pequenininha. Vamos fazer uma maiorzinha aqui embaixo. Pra gente aprender bem, tá? Vamos colocar a textura. Tá? Vamos nivelar com a buchinha. E tirar. Tá bom? Daí, a gente terminou, tá? Nós fizemos as nevezinhas. Fizemos todas as nevezinhas. Aqui, nós fizemos as nevezinhas. Tá? O que a gente fez aqui? Depois que a gente fez a neve, a gente vai colocar um aplique. No caso aqui, eu usei esse de árvore de Natal. Tá? Também foi simples pra fazer. O que eu fiz? Eu peguei um pratinho descartável, a mesma buchinha e bati a tinta aqui. Tá? Só foi feito isso aqui. Depois que secou, o nosso aplique, tá? Aqui a gente vai colocar essa arvorezinha. Aí, o que eu fiz? Peguei a cola, a maravilhosa cola Atelier da Acrilex. Coloquei aqui no pratinho. Pra não ficar excesso, tá? Tá? A preferência pode estar passando com o dedo também, tá? A gente vem e coloca aqui no nosso cenarinho aqui. Bom, gente, aí eu peguei a bucha, a texturinha Snow, e vim batendo ela na parte de cima. E também... Na parte de baixo. Vocês gostaram? Nós temos N ideias pro Natal, gente. Ah, deixa eu voltar aqui, olha só. E vocês que curtem coisas de Natal lindas, criativas, como a Ivana participa, compartilha sempre com a gente, tem no nosso canal no YouTube várias que ela já fez. Ivana, inclusive tem algumas perguntinhas aqui que eu trouxe de alguns espectadores e internautas, porque as vezes estão no nosso canal do YouTube. Olha, tem essa dica que a Ivana já deu no programa há algum tempo, que é um prato, lembra? Um prato decorado que ficava no Natal, que podia até pôr foto? Já vieram várias perguntas, a Ivana respondeu, mas chegaram de novo. A Ana Paula tá perguntando se ela quer fazer com foto preto e branca. Lembra do prato que tinha aquele craquelê? Ela queria saber se ela continua usando a cor branca pra craquelar o fundo do prato. Foto preto e branca vai matar a foto ou usa o preto e branco mesmo? Não, tem que usar o craquelê branco. Sempre o branco. Tem que usar o craquelê branco. Ótimo. Aí a Valéria Garcia Manso perguntou se a tinta craquelê pode ser substituída por outra substância, que ela disse que já viu craquelar com cola? Você já viu isso? Olha, eu particularmente não faço esse trabalho. Eu gosto também do kit craquelê. Que já vem prontinho. Ou a tinta craquelê ou o kit craquelê, que vem dois componentes, também da Acrilex. E a Iracilda Morim diz que ama os seus trabalhos, adorou o prato, linda a sua arte, ela diz. E ela queria saber onde é que ela encontra aquele suporte do prato. Loja de artesanato na Arte Companhia. Na Arte Companhia. Na sua cidade não tem Iracilda, mas você pode ligar de qualquer lugar do Brasil. A Arte Companhia manda, não é verdade, Ivana? Claro. E se você gostou, tem outras ideias, outras sugestões, é tão simples assim falar com a gente, nas redes sociais da Arte Companhia é muito fácil, ou mesmo conosco no canal Simples Assim. E o próximo artesanato da Ivana vai ser Natal de novo, né? Com certeza. Obrigada, Vila. Obrigada. Programa Simples Assim. Apoio. Unimed Catanduva. Cuidar de você. Esse é o plano. Arte e Companhia. Cursos e artigos para artesanato. Escola Infantil Gente Miúda. Educando com carinho. O Centro de Beleza Sueli te espera para te deixar ainda mais linda. Para os cabelos tem cortes, coloração, tenteados e uma super novidade, o tratamento orgânico. Tem também maquiagem, depilação, manicure e pedicure e a sala da noiva, com tudo o que ela sonha para o seu dia ser especial. Aqui você fica linda, por dentro e por fora. Centro de Beleza Sueli, você linda todo dia. Em Catanduva, na rua Bahia 507, centro com estacionamento. Música Música Legenda por Sônia Ruberti